Um, dois, três. Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 35, 9 a 13. Vamos lá? Aí está, na sua tela, o texto da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é a Estúdio de Cartência. E eu vou ler a tradução que eu mesmo fiz. Está publicada, pública, gratuita, no site www.nossabiblialivre.com Gênesis 35, 9 a 13. E está aparecido Elohim para Yaakov ainda, em retornar ele desde Padam Aram. E ele o abençoa e diz para ele, Elohim, O nome de ti é Yaakov. Não será chamado o nome de ti ainda Yaakov. E sim, Israel é o nome de ti. E ele chama o nome dele Israel. E diz para ele, Elohim, eu sou El Shaddai. Prutipicai e multiplicai-vos. Um povo e uma assembleia de povos está dentro de ti. E reis dos quadris de ti sairão. A terra que eu dei para Avraham e para Itzachak, Para ti eu a dou. E para a semente de ti, depois de ti, eu dou a terra. E sobe desde sobre ele, Elohim, No lugar que ele falou com ele. Muito bem. A primeira coisa que desperta a nossa atenção É que, enquanto no vídeo anterior nós lemos Foram descobertos para ele os deuses, Verbo no plural quando se refere a Elohim, Aqui o verbo está no singular. E está aparecido Elohim. Bem diferente, não? Não por essa razão, mas talvez isso seja também um indício. E parece que temos aí um autor diferente. Essa tradição é independente da tradição anterior. No vídeo seguinte, nós vamos ver que esse lugar aí, Onde esse Elohim, que se diz El Shaddai, Aparece para Jacó e troca o nome dele para Israel, Esse lugar é Betel. Então temos tradições diferentes, múltiplas, Diferentes histórias que alguém está costurando. Então nós tínhamos lá a história do Jacó que volta para Betel E ele diz então que lá os deuses apareceram para ele E agora nós temos essa história em que Se diz de novo que Elohim aparece para ele em Betel Vai ficar claro no verso 14 no próximo vídeo E o início do verso diz que é uma tradição que desconsidera o que foi dito antes E está aparecido Elohim para Yaakov Ainda no retornar dele desde Padam Mas ele já tinha retornado, peraí, já tinham contado a história de Betel É porque não é assim que funciona São tradições diferentes Fico pensando se não são pedaços de texto Quem sabe até óstraca Pedaço de louça escrito De qualquer forma, porque são trechos muito pequenos E tem alguém costurando Alguém está montando uma história aí E me parece que o grande atrator aí é Betel Você tem um pedaço de papel escrito Betel Você junta tudo aí Então tem o Betel onde apareceram os deuses para ele Depois tem Betel onde a Nutriz de Rebeca foi enterrada E agora tem Betel onde Elohim fala para ele que é El Shaddai E o nome dele não vai mais ser Jacob, vai ser Israel E vamos ter ainda Betel de onde eles partem para a morte de Raquel Então toda essa sessão aí me parece montada com fragmentos Onde o narrador, nesse caso o redator, encontra a palavra Betel E nenhum outro critério há, a não ser esse A presença de Betel Temos aí o caso interessante Da mudança do nome de Jacob para Israel Então em algum momento o nome Jacob vira Israel Isso é engraçado? Por quê? Jacob não nos parece Nós não temos nenhuma confirmação da historicidade desse nome É um nome que está na Bíblia Não for a Bíblia, desaparece Mas Israel não Israel é um nome Que nós conhecemos arqueologicamente desde pelo menos o século XIII a.C. Está mencionado na Estela de Sete Que está lá no território da antiga Israel E vincula o nome Israel a um povo dali, da região Que futuramente seria Israel Mas o narrador quer que a gente acredite A gente tem cara de idiota Que o nome original é Jacob e depois é que virou Israel Isso aí é conversa fiada Total conversa fiada Se ele estivesse nos dizendo Que o nome era Israel Mas não vai mais se chamar Israel Agora vai se chamar Jacob A gente poderia acreditar que há um fundo de historicidade nisso Porque no século XIII Ele já era chamado Israel Mas Jacob, meu amigo Quanto a outra Para de tomar cachaça que está te fazendo mal Uma opção é que Jacob e Israel não tem nada a ver E estão nos enganando Jacob nunca foi Israel Tem uma história de Jacob Mas Jacob não é Israel E interessa a alguém, por alguma razão Vincular Jacob a Israel E mais Transformar Jacob em Israel Isso é alguma coisa muito importante Porque E se Jacob Não for de fato Israel E toda a vinculação que a gente faz de Jacob a Israel For falsa For fruto dessa Articulação Político Tradicional Acho que a gente precisa prestar atenção nisso E investigar isso Israel Indiscutivelmente Está vinculado às terras do norte A vinculação de Jacob com as terras do norte Só se faz Porque Jacob vira Israel A pergunta é Quem era Jacob? Não interprete a minha pergunta Como se fosse um bobão Acreditando que existiu Jacob Não estou caindo nesse nível De ingenuidade Nem exegética Nem teológica Nem religiosa Estou perguntando Que história é a história de Jacob? Quem Jacob de fato era na tradição? Que histórias são essas a respeito de Jacob? Que depois vão ser todas costuradas em Israel Israel A gente sabe É o povo do norte E destruído no século 8 Teve muito pouco tempo para existir O estado de Israel No século 8 ele é destruído E essa população israelita O nome, repito, Israel existe desde o século 13 Então Israel esteve ali pelas terras do norte No século 13 No século 12 No século 11 No século 10 No século 9 No século 8 E no século 8 Já na forma de um estado Bem desenvolvido e potente Ele é destruído Essa população Israel desce Vai para o território de Judá Judá vai ser destruída 100 anos depois Parece que Israel é pé frio E 100 anos depois da destruição de Judá A elite judaíta volta E parece que vai fazer uma salada De judaítas com israelitas Do ponto de vista da classe dominante Os abramitas sempre serão a ralé A população campesina Então há o interesse de alguém De vincular uma tradição Jacob Com Israel Mas no fundo Quem está se identificando com Israel É Judá Os judaítas Nos textos pós-exílicos Se chamarão de Israel Os israelitas eram Jacob Jacob no fundo É alguma tradição do sul E que nós tratamos Como uma tradição do norte Porque foi artificialmente vinculada A Israel Tem muita coisa aí Não tem? Nós estamos no primeiro livro ainda Gênesis 35 Nada de bater martelo Mas vejam Nós estamos desconfiando de Esaú Nós estamos desconfiando Se as histórias de Esaú São como a tradição nos conta E agora eu estou desconfiando Da história de Jacob Me parece que tem alguma coisa enterrada aí E que a tradição inventou uma história Completamente artificial E de interesse Dos judaítas do sul Mas Curioso Se identificando com Israel Não é apenas Jacob Que passa a ser Israel Judá também passa a ser Israel Então Como ainda não apareceu A oportunidade de a gente perguntar Quem é Judá Não perguntamos Mas Na altura do campeonato A pergunta que está sobre a mesa é Quem é Esaú? A pergunta que está sobre a mesa é Quem é Jacob? Temos muito trabalho pela frente Temos muita coisa Para investigar E é interessante Porque O final Do texto Deixa claro que se trata Ainda da questão da terra A terra que eu dei para Abraão É a terra que eu dei para Isaac E a terra que eu te dou Então você diz que a terra É dada a Jacob Jacob você diz que é Israel E você mesmo está se chamando Pelo nome de Israel É muito conveniente Não é? Fazer de Jacob Herdeiro da terra de Abraão O mesmo que Israel Que é o mesmo nome Que você está usando para você Se isso Não é um conflito de interesses Eu não sei mais o que é Muito bem Como eu disse Estamos apenas arranhando A superfície Desse lago profundo De águas turvas Vamos ver Por onde nós Caminharemos Amanhã Se você gostou Clique no joinha Deixe o seu comentário Compartilhe o vídeo Com a sua rede de contatos E torne-se membro Do clube de membros Da Tenda do Necromante Não deixe de apoiar O meu projeto De tradução da Bíblia www.nossabiblialivre.com Tchau, tchau Até o próximo vídeo Até a próxima rodada de café